Porra, vamos fazer One Piece. Cara, por favor, abre o YouTube agora e coloca a segunda abertura de One Piece do 4Kids. Se liga aí, Ruf, liga aí, Zoro, se liga aí, Nami. Calma aí, você vai ver, você vai ver. Uma boa. Era uma vez um homem chamado Gold Roger, que era o rei dos piratas. Ele tinha fama, poder e riqueza além de seus maiores sonhos. Antes que o pendurassem numa porca, essas foram os... Os meus super quinhones. Minha fortuna terá de ser encontrada. O tesouro está todo em um lugar só. Por isso, eu chamei de One Piece. Desde então, piratas de toda a parte do mundo saíram navegando pela grande linha procurando por One Piece, o tesouro que faria os sonhos virarem realidade. Não! E aí, vai, essa história de um pessoal que foi lá pra grande linha atrás de um tal... Juju Paul! Como foi isso? Parece que não tá bagunça, né? Juju Paul! É que tu? Que tu? em dia em dia em dia ele ele foi a a ele de um pau tá morrendo me tentando me tentando me tentando foram atrás de um pau de tesouro é um lo-fi meu deus meu deus veio enfim a gente tava procurando por a vaga agora pergunto se vocês querem realmente assistir Avatar ou se vocês querem assistir One Piece tô doendo cara, a segunda abertura de One Piece é muito Eurobid lembra da cena do mas é boa lembra do Arlo é muito forte abre a porta ela arma na boca como que era no Fork eles trocaram a escopeta dela por uma pá aí depois tipo, o contexto não é que eles vão pegar dinheiro dela e matar ela e se ela não pagar joga uma ele aponta a arma trocaram a arma por tipo, ele apontando o dedo esse aqui é o mangá ali, ele apontando o dedo tem um monte a Forkids faz isso direto no Yu-Gi-Oh! a Bridget lá o cara zoa isso tudo isso é, isso aqui era pra ser uma pistola na cabeça dele mas eles trocaram por esse negócio que porra é nossa, achei que era montagem a pala a pala do ar sem dinheiro na mão você vai pro lixão é tão forte eles também trocaram trocavam um cigarro por um pirulito ah não que triste é um clássico um pirulito tem algum momento que ele apaga o pirulito com o pé caramba, ele pega o pirulito e ele coloca no cinzeiro no cinzeiro sai fumaça sai fumaça genial puta velho ah mano, uma pista é muito forte cadê? um armão que tava com essa pulsada um da hora aí carejei vocês de longe e dizem que os humanos cheiram mal não sei o que vai fazer a marinha me ensinou a opa tá doendo? ela gritou de dor ela gritou de dor quanto pode pagar? ele tá uns vinte anos mais novo nessa voz se liga aí, Munami agora vejam-se elas são suas filhas vai, é ponto dedo cama é um calabouço pelo resto dos seus dias minhas filhas eu quero ver como que ela morre sem dinheiro na mão você vai pro lixão ótimo se quando quiser atrás de um pau de tesouro de pirata meu deus, Vitor, o que que eu tô vendo? Vitor, Vitor, para não eu consigo ouvir daqui eu vou ficar repetindo eu vou ficar repetindo eles foram pra grande linha atrás de um pau não tem como ouvir outra coisa cara, a sua mente é muito quebrada você é muito chato não, não tem como ouvir outra coisa cara é isso mesmo que eles falam só que a corda tem uma cobra no seu saco tio, quero esses reparos prontos o mais rápido possível não quero arriscar perder a pista dele ui, não sou seu pedreiro ui, não sou seu pedreiro ui, não fale o nome dele mesmo ui, 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 ui que ele me atrapalhe